Oi meninas, quem fala aqui com vocês é Ana Teles e hoje eu vou ensinar a você como fazer a limpeza desse cabelo black Eu parei aqui rapidinho só pra dar uma dica, porque teve uma cliente que me perguntou como fazer essa limpeza Então vou pegar aqui o cabelo de Nguil, nossa maquiadora top, que inclusive fez essa maquiagem maravilhosa E mostrar pra você em uma mechinha o que é que você deve fazer Antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e comenta aí embaixo Porque ao final de 30 vídeos, que começou ontem, a gente vai fazer um sorteio top pra você Que é uma linha completa Ana Teles, então vamos lá, como fazer essa limpeza? Esse daqui é uma mecha, que eu vou fazer pra vocês essa parte de cima, que eu tenho uma live pra fazer daqui a pouco Mas pra você poder ter informação de como fazer, essa fibra é a fibra goiva Você vai pegar entre os fios e começar a separar, vou aproximar aqui pra você poder ver Entre os seus cachinhos sempre tem um frizz E você vai tirando esses frizz, ó, entre os cachinhos Cuidado pra não cortar o cacho, ó como ele já vai ficando mais solto, mais alinhadinho Olha só Ó, você vai ver que tá meio emboladinho entre um cacho e outro Eu não vou fazer na cabeça toda agora pra vocês, depois eu faço um vídeo na cabeça toda Eu vou fazer só pra vocês poderem visualizar o que vocês devem fazer Essa parte aqui que eu já tô limpando, ó, eu já deixo pra um lado, tá vendo? Eu não vou fazer ele na posição, na mesma posição que eu limpei e a que eu não limpei, deixar tudo junto porque se confunde E aí você vai tirando o frizz, eu sempre seguro o frizz e jogo fora pra ter certeza que o frizz saiu, tá vendo? Às vezes tem na ponta, você rompa Só frizz, gente, não tem segredo Quando eu consigo fazer isso em mim sozinha, consegue sim Mas se você não conseguir, nas nossas unidades a gente tem o serviço, né, de limpeza dos fios Sua fibra tá áspera, tá sentindo ela sem vida, com certeza porque ela precisa de uma limpeza dos fios Não tem segredo É um vídeo rápido, mas pra você ter uma noção, ó Sempre abre assim entre um caixa e outro Tem caixa que não vai precisar limpar, tem caixa que vai precisar Mas você já consegue ver, ó Uma diferença desses caixos mais soltinhos Tá vendo? Sem frizz Todo organizado Se você tiver o mel cola ainda, você passa o mel cola nele Deixa eu ver se eu tenho o mel cola aqui O mel cola é esse produtinho aqui, que eu vou deixar o link aí na descrição pra você, né Eu vou passar um pouquinho pra você ver como a mecha já muda, né Essa é a mecha que a gente limpou, tá, gente Eu sempre aperto o caixa E depois venho espalhando o mel pra dar brilho e definição Não faça com a ponta das unhas Quando você passa o mel, vai soltar alguns fios, é super normal Esse cabelo tá aplicado na técnica enrolada 3D O telefone tocando Mas olha só Olha o efeito que vai ficando Olha o brilho que vai devolvendo pra esse cabelo E olha a diferença De um para o outro Esse a gente fez a limpeza Não fez a limpeza dos fios E esse a gente fez a limpeza dos fios E passou o mel cola Você já tem um outro caixa É isso aí, gente Como fazer a limpeza no cabelo black Na técnica enrolada 3D Prometo pra vocês que vou entregar um vídeo Com a limpeza completa Arrasem E mantenham a sua fibra assim, ó Brilhosa e maravilhosa E aí